E ela tem, ela tem, ela tem tudo que eu quero Malícia pra jogar, desejos que venero Jorte cravado, toro rabo, cara de safada Tu sabe bem que teu arém é lá na minha casa Esse jogo não acabou, eu tenho o que ela quer Prazeres momentâneos pra te fazer mulher O comentário todo sabe, eu sou o rei da night E só depende de você pra curtir minha viagem Coisas do tipo que eu garanto que nunca viveu Bebidas tipo que eu garanto que nunca bebeu Lombra dos tipos que eu garanto que nunca curtiu E no playtime na suíte que ela nunca viu É só pôr lá pra confirmar que eu faço valer E nossa cena é bem melhor que o sininho privê Carreta louca, requintada, mina, eu tô na pista Banco de couro, porto ouro, gata salapista Eu quero tudo que ela tem, eu tenho tudo que ela quer Quero ela, faz de cem, faz de cem, ela me quer Vem pro mundo de ninguém, vou te mato quem não vai Vou entrar na sua peça e fazer tudo que eu quero Sei que ela também quer Quero piscina, martírio Sei que ela também quer Quero você, Luana, minha surpresa Sei que ela também quer Quero rolê na rua de arroz Sei que ela também quer Eu quero tudo que ela tem, é tudo que ela quer É o que ela quer, tu tem E se pá, tudo bem Eu sei o que ela pode Ela tem mais do que cobre Meu metal mais do que nobre, talvez Sei o que ela precisa pra pagar de princesa Ela quer me esquecer Ela não quer você Ela me liga, se preocupa Ela não quer saber Vou do meu jeito, me madrela Só que eu e você Já sabe que eu quero Mas amor, sou sincero Pra você não quer zero Sou branquelo ponto zero O que ela quer na roeira Tudo bem, tudo vai, sem demora Quando vem Eu quero tudo que ela tem Eu tenho tudo que ela quer Quero ela pra dizer Vai dizer, ela me quer Vem pro mundo de ninguém Vou te macho quem nós é Vou entrar na sua porta Pra eu fazer tudo que eu quero Sei que ela também quer Quero piscina, martírio Sei que ela também quer Quero você, Luana, minha surpresa Sei que ela também quer Quero rolê na rua, claro Sei que ela também quer Eu quero Solto na caça, já sei bem O que ela quer Bem-vinda, esse é meu mundo Luxo e poder Mulher dançando Whisky ice, marcas de biquíni Espuma open, seque-se Ilhas do Caribe Eu tô nessa porra, malícia Não olhar, diz o que você quer Que eu mando buscar Sorriso carente Quer me derrubar Mordendo os lábios Ei, pera e vai Fica à vontade Assenta uma bebida E fica até mais tarde E numa dessa eu já sei bem Já conheço o filme Eu quero tudo que ela tem E sem limite Noite suada Na calada Ela vem e chama Cara de santa Uma louva E vai e vem da cama Eu que ela quer Minha fortuna E fotos do meu lado Eu quero ela Uma miragem Nua pelo quarto Ei, ei É o que eu quero Eu quero tudo que ela tem Tenho tudo que ela quer Te desejo Tenho isso Tenho o risco Que ela é Contra tudo o que quiser Pra ver o que você tem Dos parceiros no rolé De segundos O quase 100 Faça o que cê fazer Digo o que cê dizer Quero seu corpo sec Se tem Eu não vou oferecer Sei que sou meio rebelde Mas de grande Cê me quer Na queda Mostra quem sou De bandida No Pelé Vou entrar na sua peste Vou comandar Essa cor Eu gosto é disso Sem querer Faça alegria Das cachorras No Pelé No Pelé No corpo dela Me entregue No Pelé No Pelé No corpo dela Me desquece Eu quero tudo que ela tem Tenho tudo que ela quer Quero ela Vai de 100 Vai de 100 Ela me quer Vem pro mundo De ninguém Vou te macho Quem não vai Vou entrar na sua peste Ai eu fazer tudo que eu quero Sei que ela também quer Quero piscina Matiu Sei que ela também quer Quero você rua na minha surpresa Sei que ela também quer Quero não ler na rua de arroz Sei que ela também quer Eu quero Tchau 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 Tchau